salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o alegro dessa vez a gente vai fazer um sisteminha a pedido de um dos nossos inscritos né da milena é sobre fazer pause nos nossos jogos né vou salvar o projeto aqui uma pastinha chamada ball mas antes eu vou mostrar aqui o script principal quando a gente cria um projeto eu vou substituir ele por esse outro script aqui né por esse padrão é o que eu costumo utilizar aqui para não ter que ficar digitando tudo de novo vou deixar na descrição do vídeo ele já vem com tudo aqui né com include com uma funçãozinha de fechar tamanho da janela bitmap as variáveis aqui o sisteminha de inicialização né tem um mouse aqui se a pessoa quiser utilizar é só tirar as barras tem minha saia o nosso buffer aqui né nosso bitmap o pessoal quiser também pode utilizar esse text printf para fazer testes ou utilizar e é isso aí para utilizar bem simples só dar um controlar aqui copiar e colar no nosso projeto aí só fecha ali que não vai usar mais e é isso aí salvar aqui no nosso projetinho ball fazer um teste tem que aparecer a janela né a gente clica aqui para fechar e vamos fazer aí o nosso sistema aqui no início do island a gente vai criar um círculo o primeiro parâmetro aqui vai ser o parâmetro aqui vai ser o buffer é círculo fio que ele vai estar preenchido são três parâmetros mais o acordo do nosso círculo nosso objeto fazer um teste aí belezinha tá aí o nosso círculo um pouco grande né agora a gente vai estar utilizando o text printf para dar uma animadinha aí como a gente já sabe a fonte que vem é bem pequena então a gente vai precisar criar uma fonte melhor uma fonte um pouco maior né ponteirinho aqui para fonte chamar de fonte 28 e vai ser igual ao load underline fonte fazer um carregamento né para carregar o nosso arquivo sempre em aspas duplas a gente coloca o nome do nosso arquivo ali né ou endereço chamar aqui de f28.pcx os dois parâmetros aqui como no a gente muda aqui o nome da fonte da fonte para fonte 28 e vamos destruir também a fonte né quando fechar o programa é a nossa finalização chocolate aqui a nossa fonte já mostrei como faz como se faz né deixar o link ali pessoal tá se familiarizando e vamos utilizar essa variável aqui de tipo txt ela vai iniciar com zero para fazer um teste tá aí a nossa fonte né nosso teste na cor branca esse último parâmetro aqui esse terceiro parâmetro é o tamanho pode ver que a gente pode ver que diminuiu o tamanho do círculo aqui a posição x e a posição y do nosso círculo vou substituir ali por variáveis vou criar aqui variáveis para a gente tá controlando ele x y e o tamanho né tamanho com 50 substituir aqui os valores pelas variáveis posição x vai iniciar em 200 e o y também eu posso também criar uma variável para colocar as cores né mas eu não vou utilizar isso agora não fazer um teste aí joinha posição modificada agora a gente vai estar movimentando o nosso objeto vou criar variáveis aqui vel x e vel y ambas vão começar com 5 vai ser a velocidade que o nosso objeto vai se movimentar posição y vai estar recebendo a velocidade y belezinha nosso objeto está descendo né indo para a direita e para baixo agora vamos colocar condições aqui para fazer uma animaçãozinha isso aqui e esse sisteminha que eu já fiz um tutorialzinho né vou deixar o link aqui em cima o pessoal ver melhor mas é praticamente a mesma coisa se a posição x passou do palco ali né passou do comprimento da nossa janela então a velocidade vai ser invertida vai ser vel x igual a menos 1 né vai estar invertendo vai ficar sendo menos 5 a mesma coisa vai ser o eixo y velocidade também vai estar invertido beleza dessa forma ele bateu embaixo voltou para cima bateu no canto direito e voltou para a esquerda agora vamos fazer a mesma coisa para os demais né que é vamos fazer a mesma coisa para cima e para cima e para trás para a esquerda é só colocar ali ou se o x for menor que zero embaixo ou se o y for menor que zero dessa forma o nosso nosso círculo não vai sair da do palco né ó bacaninha a nossa animaçãozinha com poucas linhas beleza beleza agora vamos dar valores para o nosso texto eu vou colocar entre chaves o texte mais mais ele vai estar ganhando ponto se bater no teto ou no chão também vai estar ganhando ponto lembrando que quando for duas condições a gente tem que colocar entre chaves duas condições ou mais belezinha toda vez que bate ganha um ponto bacaninha agora vamos criar nosso sisteminha de pause né para isso eu vou utilizar um som belezinha nosso arquivo de som ali chamado pausa vamos estar adicionando ele aqui no nosso script utilizando o sample a gente vai criar uma variável chamada pausa e ela vai ser igual ao load underline sample vamos adicionar aqui o nosso install sound dig auto detect, mid auto detect, parâmetro nu a gente já fez isso várias vezes o único parâmetro que vai ali é o endereço do nosso arquivo vamos destruir ali o sample né vamos destroy underline sample aqui embaixo a gente vai criar a nossa função pause né que vai dar a pausa aí mas primeiro vamos fazer um teste aqui para a gente ver como é que se comporta o sisteminha de pausa como é que é a pausa de um jogo vou abrir aqui um emuladorzinho, um front-end que eu fiz com auto-each escolhi aqui o jogo super contra é o super c jogo é bem legal joguei muito ele bacaninha a gente vê que o pause ele paralisa em qualquer situação se eu pressionar o pause ele dá o somzinho e quando eu soltar ele não faz o som a gente tem que prestar atenção em tudo quando for fazer tentar reproduzir de uma forma bem parecida o mais parecido possível agora ali eu vou declarar a nossa função né declarar a função de pause e vamos criar aqui uma variável chamada pausa com a né não pode ser o mesmo nome ela vai iniciar com 0 né não vai estar pausado ainda e aqui no nosso while embaixo aqui logo no comecinho a gente vai colocar uma condição né se caso eu pressionar a tecla utilizar o enter aqui como exemplo não precisa ser o enter né pode ser qualquer tecla que o pessoal escolher aí né escrever letra P ou qualquer coisa o importante é saber o sistema como funciona se pressionou o enter e a nossa pausa for falsa, for igual a 0 então ele vai fazer o que está aqui embaixo a pausa vai passar a ser 1 você não vai poder apertar de novo e vai tocar o somzinho fazer um teste belezinha chamou o nosso som uma vez só agora a gente vem aqui no rest baixo né no nosso reloginho onde for o time em cima a gente chama a função de pause está aqui embaixo ela né arrumei ali as chavinhas então aqui é o seguinte vou criar aqui uma trava né se caso eu pressionar o enter que eu já pressionei lá em cima e a pausa foi verdadeira foi igual a 1 no caso eu pressionei a pausa passou a ser 1 e ela chamou a função e agora ela fica presa aqui ela não sai daqui enquanto você não soltar a tecla enter porque se a pessoa pressionar e ficar segurando ela acaba bloqueando o jogo né então aqui embaixo eu vou fazer uma cópia e vai ser o seguinte se eu soltar a tecla enter ele ainda vai continuar preso né o pausa ainda é verdadeira e se a pessoa quiser fechar o programa dentro desse while ela não vai conseguir sair vai travar o programa né então eu vou colocar aqui dentro também a nossa variável sai e se a pessoa pressionar ask dessa forma a gente consegue fechar o programa mesmo tendo travado ali o enter não vai acontecer nenhuma ação enquanto eu não pressionar o enter de novo ou enquanto eu não pressionar o enter ou enquanto o pause for verdadeiro ou enquanto a variável sair né que é o xzinho de fechar o programa não for clicada bom suponhamos que eu apertei o enter de novo saiu do while e o pause agora passa a ser 0 já não está mais em pause mas mesmo assim se a pessoa continuar segurando o botão de pause ali vou colocar um outro while enquanto estiver segurando o enter o programa ainda continua em pausa o jogo ainda continua em pausa e se a variável pausa for igual a 0 né for falsa que agora ela é joia joia suponhamos que a pessoa pressionou e soltou o que acontece é o seguinte né nossa pausa ali ela começa com 0 a pessoa pressiona e o pause é 0 ela passa a ser 1 chama o somzinho e daí o programa rapidamente para e chama a função pause né mas antes ela vai mostrar o estado de todos todas as imagens como a gente viu no nosso jogo no jogo do contra e ele vem aqui para o para o outro while né quando você pressiona entra ali o enter de baixo já acompanha é muito rápido né mais rápido que a nossa mão aí então o programa fica em pause até você soltar quando você soltar ele encontra outro while continua em pause e agora você pode sair se pressionar os botões certos né ou xzinho ou apertar ask beleza suponhamos que eu pressionei de novo agora o pause passa a ser 0 e ele vai esperar eu soltar quando eu soltar o botão enter ele vai voltar para a função e desbloqueia o nosso programa né vamos fazer um teste beleza bloqueou desbloqueou sem chamar sem chamar novamente sem chamar o som desbloqueia bom agora que o sisteminha está funcionando eu vou copiar aqui vou dar mais uma ajeitadinha o pessoal pode fazer em casa do jeito que quiser o importante é o sistema funcionar né eu vou colocar um texto copiar aqui colocar somente pause beleza beleza e para poder colocar no centro da tela eu vou utilizar o textprintf center underline x para poder ficar no meio eu vou colocar o tamanho da janela né o comprimento da janela dividido por 2 que vai ficar no meio e também a altura da janela dividido por 2 vai ficar no meio certinho fazer um teste ó e a gente já tem o nosso sisteminha de pause aí belezinha outra vantagem é que a gente transformou tudo numa função e eu posso estar adicionando essa função em qualquer outro tipo de jogo é claro que alguns não vão servir a gente tem que fazer uma adaptação espero que o pessoal tenha gostado aí até a próxima valeu galera tchau